O novo trecho da rodovia vai ter 4,5 km de extensão e deve ser construído em dois anos pela CETEP, empresa vencedora da licitação. A assinatura da ordem de serviço reuniu engenheiros e prefeitos da região na Secretaria de Desenvolvimento Regional em Tubarão. A via vai se chamar Ivane Freta Moreira em homenagem à tubaronense e esposa do vice-governador, já falecida. É uma rodovia que inicia agora dia 1º de setembro a parte topográfica e equipamento mesmo, máquina na pista a partir do dia 8, que é na próxima segunda-feira depois, já inicia. Paulo Meller diz que essa é uma obra complexa, mas que a empresa contratada deu todas as soluções para a execução da engenharia. Ele espera para essa semana a entrega da última licença ambiental. Segundo ele, as desapropriações de terras também já foram resolvidas. O detalhe do imóvel, que é a família Freitas, do grupo Intelbras, já autorizaram, inclusive, nós entrarmos nas áreas, onde eles detêm 70%, 80% de todo o trecho. Está tudo, assim, a parte da engenharia e a parte do planejamento da obra, está tudo feito, tudo resolvido. Então, ela inicia-se ali no trevo da antiga Jucasa, da BR-101, em linha reta até o loteamento do Seulereu Passinho, quem conhece a região de São Martinho, sabe que ali ela tem um deslocamento pela direita, saindo lá próximo da Sampete ou da Todagi. Serão dois acessos, este onde hoje é o trevo do bairro São Martinho e outro um pouco mais à frente, o qual vai receber todo o fluxo da BR-101. A obra de prolongamento da SC-370 vai custar pouco mais de 50 milhões de reais. O presidente do DINFRA detalhou o processo de construção durante a entrega da ordem de serviço à empresa CETEP. O trecho que hoje é utilizado vai passar a ser local, mas primeiro o DENIT deve revitalizar para depois municipalizar e entregar a via para a Prefeitura de Tubarão. Costumo dizer que a nova Tubarão, que eu chamo de AR e DR, AR antes da rodovia e DR depois da rodovia, que vai ser a nova Tubarão.